O agar chegou por lá, foi imprimido orado Mentre a rua não é tratada, o meu amanecer O agar chegou por lá, foi imprimido orado O agar chegou por lá, foi imprimido orado O agar chegou por lá O agar chegou por lá, foi imprimido orado O agar chegou por lá, foi imprimido orado O agar chegou por lá O agar chegou por lá O agar chegou por lá O agar chegou por lá, foi imprimido orado O agar chegou por lá, foi imprimido orado